Parei hoje em Amarante Encontrei o meu cliente Que vós indes ouvir agora Não esperais pela demora Não esperais pela demora Vai dar conta do recado Vai dar conta do recado Ao meu Pedro queixadinha Diz-me como tens passado Diz-me já, muito obrigado Diz-me já, muito obrigado Gravar contigo dá prazer Gravar contigo dá prazer Na sua vida são dois dias Amanhã eu posso morrer Eu sou o Pedro queixadinha Eu sou o Pedro queixadinha Mas eu já vi o que tu queres Mas eu já vi o que tu queres Porque eu sei que tu ao Henrique Que queres falar de mulher Só acredite quem quer Só acredite quem quer Tu vais ter que me escutar Por acaso a minha mulher Por acaso a minha mulher Dela não vou-me queixar Por acaso estou bem servido Por acaso estou bem servido Olha vou-te dar o valor Vou-te dar o meu valor Que ela sabe me dar carinho E me dar muito amor Está bem dito sim senhor Está bem dito sim senhor Estás imigrado em Paris Estás imigrado em Paris E eu também digo a verdade Eu com a minha sou feliz É uma mulher que trabalha É uma mulher que trabalha Da entrada e da saída E o queixadinha assim já vendes Que anda sempre à boa vida Não chegamos na partida Não chegamos na partida Eu sei que vais me dar razão A minha está também em casa Porque ela sabe o que é bom Tu vais ouvir meu irmão Tu vais ouvir meu irmão Eu sei que hoje queres festa Eu sei que hoje queres festa E ela é uma moça séria Nunca me enfeitou a testa Vai-se acabar esta festa Vai-se acabar esta festa Um abraço do queixadinha Tu vais estimando a tua Que eu vou estimando a minha Vou-é tarde digo eu Isto vai chegar ao fim E agora para toda a mulher Que é a flor do meu jardim Como a queixadinha é traquina Oh, não me esquecem de mim Sem querer cheguei ao fim Sem querer cheguei ao fim Estou aqui para me entreter Estou aqui para me entreter Ao meu Pedro queixadinha Para mim é sempre um prazer Acabou-se o meu saber Acabou-se o meu saber E aqui é que se elas dão E aqui é que se elas dão E ao acabar estas cantigas Dá-me um aperto de mão E aqui é que se elas dão